A FAMÍLIA! Bota a mão pra cima, parceiro! Finge que tá subendo dinheiro Que todas as minas te dão mole Que o mundo que cê vive é verdadeiro Bota a mão pra cima, parceiro! Finge que tá subendo dinheiro Que todas as minas te dão mole Que o mundo que cê vive morre Eu já falei, fiz mais parceiro! Quero mais cê ter dinheiro Eu sou real, meu trabalho Diz que eu mesmo que fiz, não tem na loja Demorou, vagabundo independente De namorar pros camelô Pra quem falou que meus rapes são só caô Vai ver, meu show gerado tranquilo Nos seus irmãos tão morrendo Cê vive fantasiando, hip hop tá crescendo Fala de revolução, mas nem sabe que tá subendo Fale dizendo ser real, meu grau aqui em cima Te dedicando muito mais a falar Pão que na estima ser criminal Cheque o clipe com as minas, não tem moral Ele insiste com o vagabundo, bota a mão pra cima Só porque quem tu faz Só porque viram a cena do vento A népula, ela pareceu carro lá atrás Agora aquilo tá na que fazer também Vai! Quando tu reabita de azul e diz que é sex Esse tipo de sistema Qualquer coisa que grava Vai ser um pé de doce bola Vem com sangue, mão de homem escrava Suadizava na sepente de ilusão Engenho do senhor, dinheiro Te mantém na plantação E eles fazem mais mina Ebola Pois melondinha, ruim na rima Pra tudo Ebola Amigo, a filha me ensina Isso não vai me enganar Eu preciso de platina Teu filho é o brilho no olhar Vem! Bota a mão pra cima, parceiro Pinte que tá chovendo dinheiro Que todas as minas não mole O mundo que serviu é verdadeiro Bota a mão pra cima, parceiro Pinte que tá chovendo dinheiro Que todas as minas não mole O mundo que serviu é verdadeiro Que todas as minas não revolutionary Depois de da dança Música Aplausos